o tamanho da traíra olha aí ah pô, joga água olha o tamanho dela e é bruto olha o tamanho olha o tamanho o tamanho da traíra tira a bichona da água olha na pelinha bicho é grande o tamanho da bicha eita bicha tá goza soltar ela ó bicha larga eita bicha bonita vai embora puxando pra água vai tchau obrigado tchau 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 tchau